E por falar em iniciativa, veja só, a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Mato Grosso do Sul iniciou hoje uma campanha de doação de sangue que tem como objetivo elevar os estoques do Emoçu do Estado. E em Três Lagoas, a campanha já vem surtindo efeito, pois dois advogados que não eram doadores resolveram tomar a iniciativa de fazer esse gesto de amor ao próximo. Confira na reportagem de Flávio Veras. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul está mobilizando seus membros para fazerem doação de sangue nesta semana. E mal começou a iniciativa, que vai até sexta-feira, e já surtiu efeito. A advogada e conselheira da entidade em Três Lagoas, Letícia Nascimento Martins, nunca havia doado. Apesar de ter vontade, o medo falava mais alto. É a primeira vez que eu venho e eu sempre me enrolei para vir, nunca tive coragem, né, que sempre dá um medinho. Mas eu achei muito tranquilo, nada além, assim, do que quando a gente vai fazer exame de sangue, assim, eu achei bem tranquilo mesmo. Eu achei muito importante essa campanha para incentivar, né, a todos que podem doar sangue, quem puder vir, né. E o estoque, como a gente sabe, sempre está precisando, né. Então, quem puder vir, né, os amigos, os advogados, quem puder vir doar sangue, né, peço que venham, né, que façam esse ato voluntário, né, de amor ao próximo, né. Esse também é o caso do advogado e conselheiro da OAB de Três Lagoas, Fábio Juncapucho. Ele nunca havia doado, apesar de ter um exemplo dentro de casa. Como eu disse, eu não sou doador regular, eu já vinha pensando nisso há um tempo, mas toda essa movimentação que nós tivemos para preparar essa campanha, ela acabou, na verdade, me motivando, em definitiva, a aparecer aqui, a fazer essa doação. E a gente quer, justamente, convidar todos os nossos colegas, né, a participarem também. É um momento importante. Nós sabemos, justamente, da dificuldade que é incluir na rotina de cada um uma doação regular, por conta dos nossos afazeres e tudo mais, mas temos que ter consciência de que isso ajuda a salvar vidas, né. O Emossu precisa dessas doações. Nós somos uma classe muito grande, nós já somos quase mil pessoas aqui em Três Lagoas. Então, se cada um de nós puder, realmente, ter essa atitude de fazer a doação, certamente vamos conseguir contribuir para a manutenção do estoque aqui do Emossu, em relação à nossa cidade. Um gesto simples de amor e caridade, uma simples bolsa de sangue que pode salvar até quatro vidas. No entanto, em Mato Grosso do Sul, apenas 270 mil pessoas são doadoras, o que representa menos de 1% da população. De acordo com o presidente da OAB de Três Lagoas, esse tipo de ação do órgão, tão importante como a ordem, pode incentivar outras entidades de classe a tomarem a mesma decisão. Quando uma entidade tão importante quanto a Ordem dos Advogados encampa essa iniciativa, ela também incentiva outras entidades de classe que possuem também inúmeros inscritos em seus quadros a promoverem ações semelhantes e colaborarem com a nossa população, colaborarem com o Emossu, com o Hemonúcleo de Três Lagoas, para que mantenha, como disse no início, os bancos de sangue sempre à disposição da população. Inclusive, nós tivemos momentos até na OAB de realizarmos campanha para um ou outro colega que necessitava de sangue naquele momento. Então, é importante que também, não só nos momentos pontuais em que um colega advogado está necessitando da doação de sangue, mas que o tempo todo realizemos essa campanha para manter o banco de sangue sempre atualizado e à disposição da população. O Emossu não recebeu apenas advogados nesta segunda-feira. O personal trainer já é um doador. No entanto, devido à pandemia, ele deixou de fazer o ato. Agora, ele resolveu voltar sempre quando puder a fazer a sua doação. Bom, vendo que está muitos estoques abaixo do normal devido à época do Covid, muita gente gripada, querendo ou não, baixou muitos estoques. Então, eu pensei em estar doando tudo de novo, novamente, devido a baixo estoque para estar ajudando o próximo que está necessitando desse sangue. Querendo ou não, doando um pouquinho não vai fazer diferença.